Tu é trevo de quatro folhas É a manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa se der Se te bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro a fé e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai Eu só quero um leve da vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando eu vou aqui tu tá Tu é trevo de quatro folhas É a manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar Vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço Casa se der Se te bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro a fé e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu só quero um leve da vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Amor Eu só quero um leve da vida pra te levar E o tempo para Amor É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá É trevo de quatro folhas Amor É trevo de quatro folhas Amor 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 Obrigado.